E o que você pretende fazer? Demitir o Antônio. Eu não quero mais essa maluca morando no quintal da nossa casa. Se você algum dia pretende voltar pra mim, pode ir tratando de... de mandar todos eles embora. Talvez você tenha razão, Cissa. Não dá pra ter essa menina circulando aqui dentro de casa como se nada tivesse acontecido, né? Tá certo. Eu vou demitir o Antônio. Ah, Cirizinho, Cirizinho. Até que enfim. Ai, meu amor, você não sabe como é bom ouvir você me chamar de Cirizinho, de novo. Eu te chamei de Cirizinho, mas eu ainda não te perdoei. Vai com calma, Paulo Roberto. Tá bom, mas nós estamos no caminho certo pra isso. Se você demitiu o Antônio, sim. Tá bom. Tá resolvido. Eu vou demitir o Antônio. Não, peraí, peraí. Vocês não podem fazer isso, não. Que isso, Bernardo? Você deu agora pra eu ouvir a conversa dos outros atrás da porta? Eu não acredito que vocês estão vendo isso. Não, eu tô vendo e não tô acreditando, né? Caiu o balão aí, é? O que que é isso aí? É um vídeo bem legal que o pessoal da sala gravou e me passou. Legal? De música? Não. É um vídeo de enganação, de traição, de mentira. Ui, que horror. Que vídeo é esse? É um vídeo, uma conversa entre um tal de JTag. E um tal de Bimba. Conhece os dois? Conversa entre eu e o Bimba. Todo mundo achando que eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu nunca peguei garota nenhuma, JPEG. A única garota que eu peguei na minha vida foi a Rita. Piormente, quando eu peguei ela, ela nem era essa gata toda. Eu sou virgem até hoje, JPEG. Virgem, sabe? É virgem. Tá, e eu não desliguei a videoconferência? Não, JPEG, você não desligou, não. Cara, você sabia disso tudo e não falou nada, cara. Ai, aí você errou. E aí, meninas? Beleza? Vocês não podem demitir o Antônio, caramba. E por que não, Bernardo? É, porque... Porque ele é um ótimo profissional, um ótimo caseiro, um ótimo professor de violão. Fora que nem ele e nem a Cris tem a ver com o que a Nanda fez, saca? Acho que nem ela tem a ver que ela é doente. Meu filho, a gente não pode continuar convivendo com essa garota depois de tudo que aconteceu. Pode deixar que eu converso com o Bernardo depois, Cis. Fique bem claro que eu não vou mudar a minha opinião. Bom, então, eu vou indo nessa. Tchau, tchau. Eu te acompanho, Bia. Tia, o que o Bernardo encasquetou com essa história de não demitir o Antônio? Teimosia de adolescente, mas vai pro colégio, tranquila. Tenho certeza que depois da conversa com o Paulo Roberto, o Bernardo muda de ideia. Se é assim, não tá. Obrigada, tia. Tchau, que perda de nada. Bom dia, Bia. Meu mano voltou pra casa. Maneiro. Então, a gente precisa comemorar. E aí, Clarinha? Bom dia, você não vai pra escola hoje, não? Eu liguei ontem pra você, mas você nem me retornou. É, a gente queria saber como é que você tá depois que seu irmão voltou. Cara, que saco vocês dois. Tá marcando enquanto pela internet. O que é esse tal de Uguinho, hein? É um amigo meu. Ué, mas você conheceu ele aonde? Na internet. Ô, Clarinha. Clarinha minha, olha só. É muito perigoso você conhecer uma pessoa assim na internet, sabia? Sei lá, tem um monte de tarado maníaco por aí. Ah, e vocês acham que eu sou criança, que não sei identificar um tarado na internet. Dá um tempo, né? Meu amigo é um gatinho muito fofo. Vem cá ver a foto dele. Tá, agora vão. Vão que vocês estão me atrapalhando. Tchau, vai. Você não é nenhum tarado, pedófilo ou maníaco. É Uguinho. Eu não. Você é? Claro que não. Para te provar, vou mandar meu endereço e celular. Você me liga. Será que eu ligo? Bom, Bernardo, eu acho que dessa vez a sua mãe tem razão. Pensa bem, ia ser muito desagradável você ficar encontrando a Fernanda aqui depois de tudo que aconteceu. O que essa menina fez, Bernardo, foi muito grave. Mas eu não acho justo com a Cristiane e com o Antônio. É, só que tem um pequeno detalhezinho, né? O que é, pai? Bernardo, você ouviu a conversa. A sua mãe me colocou contra a parede. Se ela não despedir o Antônio, ela não me deixa voltar pra casa. Então, meu filho, o que você prefere? Manter o Antônio aqui dentro de casa? Ou ver sua família reunida de novo? Então, meu filho, o Antônio aqui dentro de casa, ela não me deixa voltar pra casa. Então, meu filho, o Antônio aqui dentro de casa, ela não me deixa voltar pra casa.